Coelho Neto Dimenso progresso A indústria Brotou de repente Coelho Neto Teu nome reflete A potência Que tem nossa gente Recebes Cidade querida De nossa vida Todo ideal Por tua gente Serás protegida Com civismo Paz e moral És tão simples Por tua modéstia Tão grandes São tuas tradições E teu povo Fraterno e honesto A alegria tem em seus corações Os teus lindos Campos molhados Florescem Sob este céu escuro Que a semente Dos antepassados Seja fruto Em nosso futuro Recebes Cidade querida E nossa vida Todo ideal Do teu povo A gente Serás protegida Com civismo Paz e moral La vida Do teu povo абچs Min congressional Do teu povo É tópico De tua voper Tão grande E out Do teu povo Feito Teus lindos Abertura